O que é a Bateria? O que é a Bateria? O que é a Bateria? C, A, B, A, E, A, F, A. Sabendo que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, qual a distância total que ele percorreu? Um exercício bem fácil. O Oeste gosta muito de trabalhar com as águas, então fica sempre até com isso. Essa distância aqui, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A. Ela vai ser agora? Vamos lá. A, B, A, foi e voltou. São dois lados. A, C, A, foi e voltou. São duas, isso aqui é o lado, isso aqui são duas diagonais. Que diagonais? É a diagonal menor. O hexágono só tem duas diagonais. A menor e a maior. Olha lá, o menor, isso aqui é lado, tá? Então, foi e voltou dois L's. Foi e voltou duas diagonais menores. Foi e voltou duas diagonais maiores. Foi e voltou duas diagonais menores. Foi e voltou dois L's. Vamos juntar um pouquinho. Dois L com dois L dá quatro L. Dois Dzinho com dois Dzinho dá quatro Dzinho. Mais dois Dzão. E aí tem que lembrar. O Dzinho e o Dzão são relacionados com os lados, né? O Dzinho é L raiz de três. Por isso que surgiu a raiz de três, né? E o Dzão são dois lados. Lados tem lado exágeno, né? Ou lado do triângulo equilátero, né? Então, quatro Dzinhos dá quatro raiz de três Dzinhos. Dois Dzões dá quatro L's. Agora é fazer como? Ainda não, Alex. Raiz de três é 1,7. Dá mais uma melhoradinha aqui, ó. Que é... Dá 6,8. O L's mais quatro L's. Calma, ainda não. Oito mais seis. Quatorze vírgula oito L. E quanto é o lado? Ele só tem o raio. Aí você tem que lembrar de outra coisa. O hexágono, quando ele está inscrito com essa conferência, né? Formado com seis treinos equiláteros. O raio é o lado. Então, você pode tranquilamente substituir isso aqui. O lado é raio. E no valor do raio. Quatorze vírgula oito com o teu raio. Dizentos. Total, dois mil novecentos e sessenta, se eu não me engano, metros de treinamento, né? Total de metros. Letra B. Foi. Próxima, essa foi. Esse eu fiz. Esse eu fiz. Esse eu fiz. Esse eu fiz. Peraí. A oito, oito, oito. Peraí, volta. A oito eu fiz. Peraí. Deixa eu me assente. Fiz. Peraí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mais direta, depois de edita. Uma folha... Número 2. Número 2, não. Número 8. Uma saciúma, hein? Estamos dentro de saciúma. Uma folha de papel retangular, dispensões 8 e 14 dobrada, como indicado na figura 2. Se o comprimento CE é 8, a área do polígono ABC é B. A, B, C, E, B. Essa área que ele quer saber é igual a... Então, o exercício de dobradura caiu sempre no vestibular e teve uma época que parou de cair. Então vai que volta, né? Mas esse é um clássico, tá? Caiu, inclusive, recentemente no Enem. Uma ideia bem parecida, tá? É entender que a dobradura, lá, eu tinha um B aqui que antes estava aqui, ó. aqui estava o B. Então, entenda que na dobradura esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse. E vamos lá. Se isso daqui antes tinha um tamanho de qual era a dimensão? É... De retangular, dimensões 14 por 8 é dobrado... Ah, então aqui era 14 e aqui era 8. Ele foi dobrado 14 por 8. É... Estou indicado na figura se o comprimento 100 é 8. Esse aqui tem o mesmo tamanho aqui de baixo. Ele quer saber a área da figura. Então, olha o que é a área da figura achurada. A área da figura achurada é a área do retângulo menos duas áreas desse triângulo, né? Muita gente amou esse exercício porque fez a área do retângulo menos a área de um triângulo. Não, menos a área desses dois triângulos. Se eu tirar esses dois triângulos que são iguais sobra essa figura aqui. Ou, pode fazer assim também área do pêntulo desculpa, do trapézio menos a área do triângulo. Trapézio menos o triângulo e sobe o pé. E aí acabou de novo, né? Retângulo é 14 vezes 8. A área do triângulo... Ah, cuidado! Se aqui é 14 aqui é 6. Então, esse lado é 6. E se aqui é 8 esse lado é 8 porque aqui é 8. Dobradura. Então, a área do seu triângulo que é retângulo, né? Tanto faz base das alturas sobre 2 cateto vezes cateto sobre 2 6 vezes 8 sobre 2. 80 mais 32 112 menos 6 vezes 8 48 isso dá 64 isso está na letra... Cadê a letra? Cadê a letra? Cadê a letra, jogador? Letra C Show? Isso aí que vai. Essa foi, a 9 foi 10 foi 11 10 12 12 13 14 15 15 15 15 16 18 19 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 Obrigado. Obrigado. Está lendo? Número 11. Para a obtenção do índice fluviométrico, outro assunto para mim que tinha que cair todo o vestibular o tempo inteiro. O índice fluviométrico tinha caído na West, no Enem, no Nesco, em qualquer um. Para a pessoa entender, quando a Maju vai no Jornal Nacional, agora não anuncia mais o tempo, mas quando ela falava, choveu 30 milímetros de chuva na cidade de São Paulo, as pessoas não entendem o que significa isso. Então, vamos aprender agora. Para a obtenção do índice fluviométrico, uma das medidas de precipitação da água da chuva utiliza-se um instrumento chamado fluviômetro. A ilustração representa um fluviômetro com uma área de captação de meio metro quadrado. Já notei aqui a área que vai captar quanto de chuva vai ter. E o raio interno dos cilindros de depósito daqui de baixo, de 10 centímetros. Já notei também. Considere que a cada milímetro de água, é interessante que isso aqui é a informação universal do fluviômetro. A cada milímetro de água de chuva depositada no cilindro corresponde a um litro. Então, vamos adotar. Um milímetro de chuva corresponde a um litro. Quando a área de captação for de um metro quadrado. Então, é a cada metro quadrado, tá? Então, essa informação, as pessoas, vou até botar aqui embaixo. Elas não dão nem informação. Ela dá origem, na verdade, a duas regras e três. Um milímetro é a cada milímetro. Sim. Mas se a área de captação for um metro. Porque se for dois metros, não vai ser isso, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma maneira de juntar duas regras e três, tá? E aí ele diz. No mês de janeiro, quando o índice clube do América foi de 90 milímetros, a primeira coisa que eu faço. Se um milímetro de chuva, nem leio, nem leio, significa dizer que armazenou um litro, 90 milímetros de chuva, vai armazenar x, mole. Então, choveu 90 litros? Não. Por que não? Porque isso é a cada metro quadrado, né? E a sua área de captação não é de um metro quadrado, é de meio. Então, a cada um litro, a cada um metro quadrado, você armazena um litro. Se você tem meio metro quadrado de captação, você, na verdade, não vai armazenar 90 litros, você vai armazenar metade, 45 litros. É isso que tá aqui, 45 litros. E aí ele pergunta, em que altura isso aqui vai ficar? Aí, um pouquinho de geometria espacial, né? Isso é um cilindro. Você já sabe que o volume é 45 litros. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é πr². E aí tem uma maldade, ó. O raio tá em centímetro e o volume tem litro. Lembrando que um litro tem um decímetro cúbico. Você vai ter que mudar o raio. Deixa esse raio em decímetro, em decímetro. E aí já fica na mesma unidade. Então, na hora do πr² vezes h, onde aqui já é decímetro cúbico, você já bota decímetro. O raio é de um decímetro. Ao quadrado. E a altura é h. Logo, a altura dá 45 sobre π. Bem, essa é em decímetro. Deixa eu ver se a pergunta tá em decímetro. O nível de água é em decímetro. Tá bonito, então. E aí é a hora da verdade. O valor aproximado, graças a Deus, né? Porque o π é 3,14. Se a gente botar 3,14, é uma continha ruim. Mas ele botou aproximado. Posso aproximar pra 3. E aí vai dar aproximadamente 15. Dá mais ou dá menos? É porque quanto maior o denominador, menor o resultado. Então, dá um pouquinho menos que 15. Mas só que se olha aquelas opções, ó. 15 já é menor. Você não precisa nem ter dúvidas se vai ter o 14 ou a 1.5, tá? Letra A. E. Uma hora do que? Não? Pra que? Vamos lá. Pronto. número 12 as figuras a seguir mostram dois pacotes de café em copo que tem a forma de paralelipípedos retângulos a palavra é semelhante o que significa semelhança? os ângulos são iguais, mas os lados são proporcionais tipo, se o lado vale 1 e aqui vai 2 significa que tudo dessa figura vai ser o dobro dessa diagonal vai ser o dobro, perímetro vai ser o dobro agora a área vai ser o dobro? não, vai ser o dobro ao quadrado o volume vai ser o dobro? não, vai ser o dobro ao cubo ou seja, depende da razão de semelhança você tem que descobrir quantas vezes um lado é maior que o outro muito bom, se o volume do pacote maior, só que ele não deu o lado o volume do pacote maior é o dobro do volume do pacote menor o volume do maior é o dobro do volume do menor qual a razão entre a área do maior e a área do menor o exercício parece que vai tomar meu tempo mas não vai não dá para relacionar volume com o lado? já disse até que dá dá para relacionar volume com a área? dá o volume do maior sobre o volume do menor é igual a área do maior sobre a área do menor só que o volume é cúbico a área é quadrada então para você relacionar volume eleva ao quadrado e a área eleva ao cubo volume do maior é o dobro do volume do menor o dobro do volume do menor dividido pelo volume do menor dobro do volume do menor dividido pelo volume do menor ao quadrado vai da área do maior sobre a área do menor ao cubo. Corta o volume, né? 2 ao quadrado é 4. É a área do maior sobre a área do trono. Ao cubo. Só tirar a raiz cúbica dos dois lados dá um número esquisito. Isso no dia da prova, muita gente ficou com medo de marcar. O número era esquisito. Tirando a raiz cúbica dá raiz. O número é de 4. Essa é a razão, empresários. E isso é a letra B. Foi? Segue o bairro. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Belíssimo exercício. Uma esfera de centro A e raio 3. Uma esfera aqui de raio. Vou botar um desenho logo aqui. Raio 3. Raio da esfera. É tangente ao plano de uma mesa em um ponto T. Essa esfera aqui. Uma mesa aqui. Como desenho. Mas era tangente aqui no ponto T. Uma fonte de luz encontra-se um ponto F. De modo que F, A e T são polineares. F, A e T são polineares. F, A e T são polineares. É uma linha. Ou seja, eles são alinhados. Observe a ilustração. Considere o cone de vértice F, cuja base é o círculo de centro T. Então, o cone de vértice F, esse cone aqui, cuja base é o círculo de centro T. Estamos falando deste círculo aqui. E T é um centro, ele acabou de me dizer. É definido pela sombra da esfera projetada sobre a mesa. Então, quando você ilumina essa esfera, isso aqui representa a sombra dele. Muito bom. Projetado sobre a mesa. A mesa que está aqui embaixo. 30 meses. Se esse círculo tem área, esse círculo aqui, tem área igual à área da superfície esfera. Então, a área do círculo, já começa escrevendo isso, é igual à área da esfera. A área da base do cone, que é a área desse círculo, é igual à área da esfera. Coisas totalmente diferentes. A área do círculo é πr², onde é r? É isso aqui, ó. Vou chamar de r. πr². É igual à área da esfera, que é 4πr², que é esse r. Isso é rzão. Então, πr² é raio da esfera é 3, 3² é 9. É só cortar, né? Corta o πr. 4 vezes 9, ele tem 6, raio é 6. Então, você descobriu o raio da base do cone, que é 6. Eu vou botar aqui 6. Embaixo do quadro, tem 6. Muito bom. O que ele quer saber? Então, a distância f dele, ele quer saber a altura do cone, né? Sabe o que ele falou? Sabe a pergunta. Um belo exercício, né? Com algumas regrinhas que ajudariam muito se você lembrasse. Primeiro, de um ponto externo de uma circunferência, duas tangentes, sempre tem o mesmo tamanho. Então, aqui também é 6. Perceba que se eu ligar do centro até aqui, também é o raio da esfera. Então, aqui também é 3. Então, olha o que está acontecendo. Aqui é 3, aqui é 3. Aqui é 6, aqui é 6. Aqui eu não sei. E aqui eu não sei. Estou preso a isso. Mas, perceba que esses dois triângulos, esse daqui, o azulzinho, e o grandão, são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm um ângulo de 90 aqui, ó. Ele também tem um ângulo de 90. Cadê o outro agulhual? Esse azul aqui, ó. Faz parte dos dois, tanto do pequenininho, quanto do grandão. Então, isso já me garante a semelhança. E o mais importante da semelhança, que eu já falei, é a razão de semelhança, né? Quantas vezes um é maior para o outro? Repara, o raio do pequenininho, o raio não, o oposto azul no pequenininho é 3. O oposto azul no grandão é 6. Então, a razão de semelhança é 3 sobre 6, é meio. Sabe o que significa isso? Que tudo no pequenininho é a metade do grandão. Tudo. Isso vai me dar uma velocidade muito boa na prova. Por quê? Porque se isso daqui, ó. Esse lado todo aqui, ó. É H. Vou chamar aqui de X, depois eu faço H. Se esse ângulo aqui que está faltando é igual a esse ângulo que está faltando, preste atenção no poder da semelhança. Isso que está oposto ao grandão é o dobro do que está oposto ao pequenininho. Esse cara é o dobro desse. Percebeu a velocidade? Então, se o que está oposto ao grandão é X mais 3, ele é o dobro desse, aqui é X mais 3 sobre 2, né? Ou posso fazer melhor. Posso chamar isso aqui de X. Se é o dobro, se aqui é X, e o dele é o dobro, o oposto a isso aqui é 2X. Então, daqui até aqui é 2X. Então, já tem 3. 2X menos 3. Olha que beleza. Usando só o poder de semelhança. Um é o dobro do outro. Oposto ao NX, oposto ao outro, 2X. Se tudo em 2X aqui é 3, 2X menos 3. Acabou. Porque eu não vou pegar o azulzinho e vou usar tábulas, né? Só tem uma letra. X ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 2X menos 3 ao quadrado. Sétima série sem greve. Isso aqui dá quadrado do primeiro, 4X2. 2 vezes 1. 12X quadrado segundo 9. Passo o X2 para lá, dá 3X2. Menino 12X é 0. O X2 menos 4X é 0. O X é 0. Ou o X é 4. Então, se o X for 4, esse triângulo vira 3, 4 e 5. Que era até o que você podia estar desconfiando aí, né? 3, 4, 5. Como a altura é representada por 2X, né? que é 2X menos 3 mais 3 é 2X. 2 vezes 4, 8. Um belíssimo exercício também, cuja letra é C. Isso eu fiz. ae. O que é esse? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui é um octógono envolvendo a pizza, a embalagem, que tangencia as faces do prisma. Então, está tangenciando as faces do prisma, a pizza. Desprezando-se a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão entre o raio da pizza e a aresta da base. O ponto vai dar essa razão. Então, vamos lá. É, primeiro, saber algumas coisas do octógono ajuda, né? Vou dar uma... Ctrl-C, Ctrl-C aqui, só para te ajudar um pouquinho. Aqui, é um octógono. O octógono regular tem seu ângulo externo calculado, aliás, qualquer polígono regular, né? O 360 sobre N, no caso, é o octógono. O esterno é 360 sobre 8. E vai dar 45. O sêndulo que fica aqui fora é 45. E talvez essa seja uma das mais melhores dicas que eu posso te dar. O fato de sêndulo aqui de fora ser 45. Meio que grita para eu fazer uma coisa. Sêndulo aqui é 45. Todos esses anos são 45. Todo o mistério é 45. Ele quase que implora para você prolongar isso aí. E se você tiver essa coragem de prolongar, você vai formar um quadradinho. E esse quadradinho vai tornar esse exercício muito mais fácil. Vamos ver por quê. É o octógono regular. Todas as arestas são... Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Todas as arestas valendo. Muito bom. E aí? E esse pedacinho aqui que vale X? Eu não sei. Mas é exósceles, né? É o mesmo pedaço aqui que vale X. É o mesmo pedaço que vale X. É o mesmo pedaço que vale X. Então, estou vendo que é um quadrado de lado A mais 2X, né? E se eu descobrir o X, Inês está mal. E a grande dica para descobrir o X, né? Está aqui, ó. O A é a diagonal desse quadradinho. Então, a diagonal de um quadrado, que vale lado a raiz de 2, vamos substituir. A diagonal é A. E o lado é X. Acabamos de descobrir que o X é A sobre raiz de 2. Ou, se você preferir, A raiz de 2 sobre 2. Esse é o X. Tá, e o que isso adianta? Adianta que eu descobri o lado do meu quadradão. O lado do meu quadradão é A mais 2X. Só que duas vezes A raiz de 2 sobre 2 é A raiz de 2. Então, ficamos com A mais A raiz de 2. Esse é o lado do quadrado. O problema é que o lado do quadrado, se você fizer atenção em outra coisa, você vai ver que o lado do quadrado também pode ser isso, ó. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. E isso também é o lado do quadrado. O outro lado do quadrado pode ser 2R. Se você botar o A em evidência, fica a raiz de 2 mais 1. Agora, preste atenção na pergunta. É A sobre A. Então, passe o A para baixo. Passe o 2 para o outro lado. Acabou. Só falta saber a letra, né? Letra C. E aí 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 não é se fácil se você perceber uma coisa, se você não perceber, a gente sofre. Número 18, o gráfico mostra o segmento AB, onde um ponto C de coordenadas P e Q se desloca de A até B, que é o ponto 30. O produto das distâncias de C aos eixos coordenados, a distância de C ao primeiro eixo, essa distância é Q, então cuidado, a distância de C ao segundo eixo, essa distância é P. É variável, por quê? Porque a medida que você anda, esses valores vão mudando. Aqui, por exemplo, o P é pequeno e o Q é grande. Aqui, por exemplo, o P é maior, aumentou, o Q diminuiu, então vai mudando. Mas esse produto é máximo, no momento que esse produto é máximo, atinge o valor de 4,5. E é isso que é que você tem que sacar. Em que momento que ele é máximo? O produto da distância de C aos eixos coordenados variável, que é o máximo de 4,5, e nesse momento, o comprimento AB vai estar ali em quanto? Então, a grande sacada desse exercício, o órgão perceber, que no momento que esse produto é máximo, é o momento que eu estou no meio, essa distância aqui, essa, eu não disse que formam, que isso aqui, eu não disse que figuram dessa, mas no momento que eu estou no meio, por quê? Porque é a hora que não tem simetria, né? Aqui você vai andando, o P diminuiu, o Q aumenta. Aqui você vai andando, o P aumenta, o Q diminuiu. O momento que é máximo, é na metade dessa distância, né? Então, se aqui for ponto médio, o seu exercício acabou, porque você sabe que aqui é 3. E se aqui é ponto médio, você liga paralelo, aqui também é ponto médio. Então, essa distância torna-se 1,5, 1,5. Eu acabo de escolher o valor do P. Se o P é 1,5, aliás, se aqui é ponto médio, você liga paralelo, aqui também é ponto médio. Mas eu não sei o valor do Q, mas vamos descobrir. Se o P é 1,5, 1,5 vezes Q dá 4,5. Q dá 3. Se isso é Q, 3, isso é Q, 3. O que ele quer saber, né? Eu acho que ele quer saber. O valor de AB. É um pitagorizinho bobo, né? Pitagorizinhos, onde aqui é 6, aqui é 3 e aqui é K. Pronto, o valor que você quer discutir o AB. K ao quadrado é 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 36 mais 9, 4 aqui é 5. 3 vezes 5. Isso está na letra... Cadê meu bandido, jogador? Sobe o bicho. 3 reais de 5, letra C. Então, a grande sacação era perceber que no produto máximo que você tem, está no meio da distância, tá? Bem, foi o desafio. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto